Sobradinho de teus filhos ouça o canto, esta gente te ama tanto e na canção tudo sincero Boa noite, em Sobradinho, 9h47 da noite, uma linda noite aqui no pulmão da capital do Centro Serra Mais duas semanas de bandeira preta, o governador confirmou até o dia 21 de março A bandeira preta em todo o estado e sem congestão regional Mostra a idade quem deve prosperar E como o assunto hoje foi lockdown em alguns municípios, o governador respondendo a alguns jornalistas Falou o que ele pensa sobre o assunto Olha, essa é uma decisão da região, mas é importante a gente diferenciar aqui, afinal, o que é o lockdown? Eventualmente se usa o nome sem propriamente ser um lockdown Até porque o lockdown que restringe a circulação de pessoas A visão do governo, do estado, é que só poderia ser feito com uma orientação e determinação em nível federal Porque há discussão sobre o direito de ir e vir As pessoas que só poderia ser suspenso Num comando que considerasse a Constituição Federal e dentro de um entendimento em nível nacional Sobradinho, 5 de março de 2021 Sobradinho, 5 de março de 2021 Sou cantora, 5 de março de 2021 E esta gente te ama, tanto e na canção tudo se encerra